Ele é incansável, ele vence, vence, vence Tudo bem, Leandro? Ai, que dor nas costas Tudo certo, Leandro, por aqui Não, Lucas, eu não saio, eu não faço nada É, tipo, por mim Indiferente Sotaque de sulista, misericórdia Todo mundo pergunta se eu sou do sul Eu não sei por que que eu tenho um sotaque meio sulista, mas Você tem medo de altura? Não, eu tenho, Rafa Não Depende muito, Rafa Tipo, eu até fico no alto, assim Tipo, prédio, essas coisas, mas não consigo olhar pra baixo, sabe? Voltei, tive que sair, mas estou de volta Ok Era outra? Que outra? Não entendi Eu sou caseira Graças a Deus Eu não tenho muita amizade também, tipo, pra sair nem nada Ah, deixa eu falar Quando chega esse negócio de ser o João Já começa a ficar frio, né? Eu lembro que ano passado estava frio nessa época É, tipo, me dá um frio na barriga Aí eu não consigo olhar pra baixo Tipo, eu vou no alto, de boa Mas eu não posso olhar pra baixo Me dá uma tontura Que foi, Play? Ó, de do que? Bora curtir uma fogueira aqui, então, Milho Pô, vocês acreditam que eu não curto muito? Parece eu De maio a julho Porque eu não tenho amizades Por causa de muitos motivos Aqui em Brasília já tá frio? Como assim? Mas, tipo... Oi Um inverno, aquele friozão, friozão É só meio do ano, não é? Melhor época, cara Eu gosto muito do frio O foda é quando você tem algum lugar pra ir E não tem roupa Pra ficar em casa no frio é maravilhoso Agora é pra você sair Sei lá, às vezes Tipo, eu não sou muito de sair Mas às vezes surge um rolezinho legal, assim Eu nunca tenho roupa pra ir Não, mas eu sou solitária, assim Por... Procura... Procura... Escolha minha mesmo Eu tô quente, cara Eu tô muito quente Tô sendo estranho Tipo, meu corpo tá pegando fogo Mas eu não tô com febre Tipo, eu tô quente Mas o meu corpo tá muito mais quente E eu tô com uma dor na minha junta Do corpo Do corpo Tudo bom, Augustinho? 20 graus aqui Mano, aqui tá fazendo 30 graus Tipo, de manhã cedo Exatamente, Lucas É solitude Culpa da Eloá Como assim? Não é febre, não Pessoal, mas eu entendi Eu acho que não tem negócio de... Não, eu não tô quente, assim Na minha testa Tá quente Mas não tá quente de febre, sabe? Mas eu tô sentindo o meu corpo Tipo, daqui pra baixo Tá quente Como se eu tivesse com uma... Parece que é uma febre interna E eu tô com uma dor no corpo Agora não sei se é porque eu tô sentada aqui De mau jeito Toma chá Fazer um chazinho mais tarde Dor na junta Às vezes é só que eu tô dormindo Às vezes eu dormi errado, sabe? Mas é sério Sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, Anderson Mas, tipo assim É sempre Quando eu tô com dor no corpo, assim Eu só sinto vontade de deitar E quando eu deito A dor é enorme Agora eu tô com muita dor aqui Tipo, na lombar Nessa parte do pescoço E meio que tipo, na junta, sabe? Tipo, onde dobra, assim Joelho, meu pé Aí quando eu deito Me dá vontade de me espreguiçar na cama, sabe? E aí quando eu deito Me dá uma dor muito forte Muito forte Aí depois passa Mas na hora é horrível a dor Tipo, dói meu corpo inteiro Eu não sei se é normal Se é porque eu tô sentada aqui de mau jeito Aí eu estico meu corpo, né? Tipo, eu tô sentada toda torta aqui Aí eu vou esticar o meu corpo Pode ser que seja normal, né? O que você tem? Não tem nada Falta de dengue É verdade Falta de uma massagem, né? Parece Depois vai acostumando Eu acho que é exatamente isso Tipo A dor vem forte Aí Sei lá Parece que o corpo vai relaxando E a dor vai diminuindo Eu sou de São Paulo Qual dever? Obrigada, Clay Não é cólica, não Eu já tenho muitas dores nos dedos No dedo Não tenho dor No dedo Tenho dor no olho, cara Esses dias eu tava Olha só Que coisa louca, né? O povo O povo Tem umas doenças loucas Aí que nunca ninguém viu na vida Aí posta no TikTok E viraliza A menina tava Eu sei que essa doença É um negócio assim Que tu Que só pega Se você usar lente Pelo que eu pesquisei, né? Só que a menina, cara Tava com a dor no olho Uma dor no olho Uma dor no olho Uma dor no olho Faz muito tempo E aí nunca deu nada E aí começou a doer Muito mais forte Ela teve que ir no hospital, né? Ela descobriu Que ela tava com uma doença Que ela pegou Tipo É uma doença transmissível Aquele Protozoário no olho Não sei, velho Ela pegou Tipo assim É uma doença É um vírus Que tu Tipo De coçar o olho Ou de colocar lente, sabe? E não E não Higienizar direito Aí o vírus Pegou na córnea E ela perdeu o olho Ela ficou cega Duas meninas Eu já vi a mesma coisa E aí de vez em quando Eu sinto uma dor Nesse olho aqui Meu Assim Ridícula Uma dor ridícula Dói muito Muito Tipo O fundo do meu olho E aí falaram Uma vez Aqui pra mim No tiktok Na live Que era dor na córnea Eu nem sabia Que a córnea doia Doia, velho Aí eu fico morrendo De medo De estar com a mesma doença, né? Falta de higiene Velho Era um Tinha um nome O Anderson Eu não me lembro Mas é um nome Bem Genérico Às vezes é porque Eu tô sem o óculos Também, né? É falta do óculos Também Meu irmão pegou Esse verme Só que ele pegou Bem no início Então eu não sei Se é o mesmo, né? Não é um verme É um vírus É tipo É sujeira mesmo É vírus É contaminação De coçar o olho Ou usar lente E contaminar Não higienizar direito Cara, eu não coço Meu olho Nem nada Do tipo Então eu já tô Bem tranquila Referente a isso Mas dá medo De ver o povo Falando de uma doença louca E aí tu tem o mesmo sintoma Tu já fica achando Que tu vai de tio Paulo, né? É só a vista Então O quê? Pera aí Que tu já vai entender A doutora falou Eu falei pra ela, né? Eu falei De vez em quando Meu olho dói muito Aí ela falou que Que é porque Tu fica O dia inteiro